E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou gravar um pouco eu dirigindo Tomara que não dê nada errado Lembrando que eu tô dirigindo faz uma semana, alguma coisa assim, duas semanas E nessas duas semanas eu peguei o carro quase todos os dias Então eu meio que acelerei meu processo de dirigir Beleza, começa a tocar do nada Então assim, eu tô dirigindo, mas não tão bem, mas já tô conseguindo dirigir de boa E eu tava precisando ir cortar o cabelo, eu vou passar lá pra ver se o cabeleiro tá aberto Eu fui agora há pouco lá e tava fechado Aí eu falei, ah, vou voltar lá gravando pra ver se tá aberto Se tiver a gente aproveita e corta o cabelo Eu não sei se a GoPro vai deixar muito claro lá fora A última vez que eu gravei aqui dentro do carro, a GoPro deixou tipo os vidros lá fora mó claro Então vamos lá, vou botar o cinto aqui Eu não tenho nada pra botar a GoPro, então eu não vou deixar vocês aí É só pra me ligar o carro Como vocês viram aí no início que eu gravei um pedacinho Mano, eu não sei se foi aqui em casa, se o carro já veio assim Porém, o carro tá arriscado Eu não sei se alguém riscou na rua Eu não sei o que aconteceu Mas eu queria aproveitar pra mostrar pra vocês que riscaram o nosso carrinho novo Compramos agora e tá arriscado Não sei se já veio assim Eu espero que ele já tenha vindo assim, né Não tô conseguindo nem falar Vou dar uma olhada pra trás, né Que eu não tô nem olhando Nossa, mano, eu vou fazer merda, hein Tô gravando, tô... Ai meu Deus Tá, vou parar de gravar aqui Porque senão eu vou ficar só com uma mão Já volto Como eu tô com um dia de muita sorte Tá fechado ainda o cabeleireiro Hoje eu já acordei bem Hoje tá tudo dando certo O cabeleireiro fica ali atrás, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Que a GoPro não dá zoom nem nada Mas tá fechado, cara Então eu não sei o que eu vou fazer da minha vida O carro não tá com muita gasolina Então não dá pra me inventar Dar um rolezão com vocês Mas... É isso Vamos ver se eu dou mais uma voltinha pra vocês darem uma olhada Eu não sei se eu colocar a câmera aqui Vai ficar ruim Eu acho que dá pra vocês enxergar um pouquinho Vou tentar dirigir um pouco assim Pra vocês darem uma olhadinha Dar aquela setinha pra esquerda, né Eu vou esperar o busão vir Eu vou sair agora mesmo Deixa eu tentar virar aqui Vai rolar, vai rolar Dá uma olhadinha Eu acho que não tá vindo carro nenhum Se tiver já era Porque já entrei Eu passei um sufoco Mas tá tudo certo É a vida, né A gente tem que aprender errando Acho que daqui a pouco Acho que daqui a pouco o porteiro vai me xingar Porque eu acabei de sair com o carro E já voltei de novo E fiz isso duas vezes já Daqui a pouco ele xinga eu Eu vou mostrar pra vocês melhor ali O riscadinho no carro Porque, mano, minha mãe e eu achamos estranho demais Eu acho que já tava no carro, né Que a gente comprou ele teve um dono antes da gente Então eu acho que ele já tava Mas, né Não custa a gente dar uma olhadinha E ficar esperto se tem qualquer outro risco Agora eu vou botar vocês de novo ali em cima Que eu vou manobrar E quem me segue nas redes sociais Tá ligado que eu manobro muito bem, né Né Quem me segue tá ligado Como que o negócio é bruto Vamos ver se eu vou parar certinho Eu mostro pra vocês Maluco O cara é craque demais Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tô torcendo pra que tenha ido certo, né Não passar vergonha em vídeo Antes deixa eu mostrar esse risquinho aqui Pra vocês, ó De novo O cara é tão inteligente Que ele fecha o carro com a chave dentro Quase Meu Deus Bom, galera Tô aqui no final do vídeo Só pra lembrar vocês Se vocês quiserem mais vídeos de carro Comenta aí Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Tá toda na descrição Tinha muita gente pedindo pra mim Gravar um vídeo dirigindo Ou algum tipo Então resolvi trazer esse videozinho Espero que vocês tenham gostado Segue as redes sociais Instagram na descrição E até o próximo vídeo E tchau Comenta aí se vocês querem mais vídeo Falou